Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023, por Victor Assetti Tristão Naquele ano de 1932, as turbulências políticas da capital do estado de São Paulo não atingiram o pequeno vilarejo no interior, que se manteve indiferente diante do conflito armado O povoado de São Clemente era distante das principais rotas de comércio da região e por esse motivo passou invisível aos chamados de guerra A geografia do vilarejo se assemelhava aos demais povoados daquele local com altitudes bastante elevadas e diversas colinas ao redor que encravaram as pessoas naquele lugar no mais profundo e frio esquecimento A paisagem era tomada por densas matas virgens ou extensas plantações de café principal atividade dos nativos naquela área Na manhã do dia 25 de junho, naquele mesmo ano No antigo armazém de secos e molhados, Sr. Romão, o dono daquele pequeno comércio ouvia atentamente o jovem Herculano descrever detalhes da quarta morte sangrenta ocorrida naquelas cercanias Ó, depois de uma semana de busca, finalmente encontramos o corpo, Sr. Romão Eu e o padrinho tivemos que subir com os cachorros àquela mata acima do rio Pardo para pegar o rastro do cheiro do menino E mesmo depois que os cachorros pegaram a pista ainda foram mais três noites embrenhados na mata até encontrar o cadáver Disse Herculano com os olhos vazios após dar uma tragada em seu cigarro e tomar um gole de café Herculano era afiliado de Isidoro Ambos nativos daquele povoado, de famílias antigas Ambos também eram exímios caçadores Isidoro, bem mais velho, passou os últimos anos ensinando ao jovem e robusto Herculano todos os atalhos e pormenores da região Bem como todos os segredos da arte da caça Que lhe tinham sido passados por um índio Que há muito morrera Chamado Urutal Por conta dessa perícia Ambos foram os escolhidos pela gente do povoado Para encontrar os corpos das pessoas As pessoas que foram assassinadas nos últimos meses Os três primeiros corpos não foram encontrados Já o corpo do menino João Neves Teve destino diferente Ah, o menino O menino estava todo estraçalhado, seu Romão Deus tenha piedade da família Aqui não é ombra de onça, não Tenho certeza Não existe bicho nesse mundo que tenha dente para fazer aquele estalho na carne Disse novamente Herculano Olhando para o seu padrinho Quase pedindo por confirmação do seu relato Isidoro era um homem alto como Herculano Porém magro, sulcado pelo tempo E com um bigode negro que lhe conferia um aço otuno e ameaçador Ornando seus olhos negros e profundos Quase escondidos por debaixo da aba do chapéu Isidoro então disse com aquela voz baixa e grave Olhando fixamente para o fio de sua faca de caça Aquilo não é onça Um silêncio móbido cobriu o pequeno armazém Depois dessa afirmação tão categórica de Isidoro Deixa eu te mostrar uma coisa Convidou Isidoro Saindo da pequena mercearia junto de Herculano Em direção aos cavalos Romão os acompanhou e todos caminharam A passos lentos, oprimidos Até chegarem aos cavalos Quando chegaram Romão viu em cima da cela O dorso do garoto João Neves Totalmente dilacerado Embebido em sangue seco cor de vinho Tingindo a camisa amarela xadrez do menino As pernas cortadas pouco abaixo da canela Um dos braços rasgados à altura do ombro E a caixa torácica aberta por cortes profundos O fedor se espalhava e penetrava fundo Nas narinas daqueles homens A cena era grotesca Jesus Cristo! Exclamou Romão fazendo um sinal da cruz em seguida Após uma leve ânsia de vômito Romão perguntou O que vocês vão fazer agora? Nós vamos levar o corpo para a igreja E pedir para o padre Benzer Disse Herculano fitando o cadáver Isidoro assentiu com a cabeça E perguntou Quanto tinha dado a conta Romão disse que o café e o pão Dessa vez era por conta da casa Isidoro novamente perguntou Se poderia ir lavar as mãos no fundo E Romão concordou Quando ficaram sós os dois próximos ao corpo dilacerado Herculano acariciando seu cavalo disse O padrinho acha que é lobisomem Bobagem! Exclamou Romão Isso aí deve ser coisa de onça grande Concluiu o dono do armazém Alisando sua farta baba grisalha Isidoro voltou dos fundos do armazém Agradeceu novamente a Romão E então rumaram para o centro do pequeno vilarejo Cruzaram os cafezais em silêncio Até Brutus o cachorro vira-lata de Isidoro Estava completamente consternado Somente o farfalhar das folhas causado pelo vento frio daquele inverno E a batida dos cascos dos cavalos eram ouvidos no local Ao chegarem o escândalo na cidade foi inevitável Muitas pessoas que ali estavam testemunharam o horror da cena O desfile do corpo retalhado Acompanhado pelas moscas e pelo odor fétido da putrefação O pai, a mãe e os dois irmãos da vítima choravam desconsolados em frente à igreja Após o funeral do menino A poeira abaixou depois de alguns dias E o povoado voltou à sua rotina Sem nunca, é claro, esquecer das mortes Assunto quase obrigatório em todos os círculos Certo dia, já em meados de julho Isidoro chamou Herculano para pescar Herculano sabia que isso era um jeito do seu padrinho Para lhe pedir que parassem e passassem algum tempo juntos Já que Isidoro era um homem muito fechado, de quase nenhum amigo Ao chegarem na beirada do rio Pardo Os dois desmontaram Amarraram seus cavalos e passaram a preparar as varas e as iscas Herculano, enquanto colocava minhoca no anzol, disse Padrinho, o problema lá do lobisomem Foi pra isso mesmo que eu te chamei aqui hoje Disse Isidoro, interrompendo Herculano e arremessando a chumbada nas águas que corriam mansas Amanhã é noite de lua cheia O bicho vai voltar E a gente tem que dar um fim nele Disse Isidoro de forma circunspecta É, pelo que eu sei, a gente só mata lobisomem com bala de prata Disse Herculano olhando fixamente o correr das águas É verdade Concordou Isidoro Mas aqui na vila não tem prata, que eu saiba E eu acho difícil convencer alguém lá das vilas vizinhas a fazer essa doação Também é verdade Já falou com o padre? Às vezes ele pode ter alguma prataria Indagou com certa esperança Herculano Eu já falei E ele não tem Então como é que a gente vai fazer? Eu lembrei de uma coisa que o Urutal me ensinou Disse Isidoro Enquanto fisgava um peixe com força e o puxava para fora do rio No dia seguinte, por volta das dezoito horas Que antigamente a gente chamava seis da tarde, ou hora da ave maria A noite caía abraçando a pequena aldeia de trevas E o vento lambia a folhagem das matas e dos cafezais Tornando tudo especialmente macabro Um prenúncio lúgubre da noite de terror que se avizinhava Todos os habitantes da vila de São Clemente já estavam aterrorizados pelo medo do iminente O iminente ataque da besta As casas foram reforçadas com tabas de madeira pregadas às portas e janelas Os porcos, as vacas e os cavalos foram colocados dentro dos estábulos e chiqueiros Os cães foram colocados para dentro das casas Os homens, mulheres e filhos armados dentro de suas casas Passaram a rezar para que não fossem escolhidos como presas E então a lua despontou no céu Inicialmente translúcida Disputando a atenção com a estrela da alva por alguns momentos Em seguida, à medida que a temperatura baixava A lua se encorpava Contrastando com o negro céu daquele sinistro inverno E por fim reinou sozinha na abóbada celestial Banhando com seus raios a terra abatida do povoado Multiplicando o temor incutido em seus habitantes O vilarejo estava em completo silêncio Não se ouvia um latido de cão Nem o vento ousava passar pelas vielas que cortavam as casas próximas à praça central A escuridão havia chegado definitivamente Era meia-noite O sino da antiga igreja soava doze badaladas Paralisando de medo as pessoas do local A lua cheia, fortíssima Agora pintava sombras tétricas de cada canto do povoado Da forma mais assustadora possível Um oivo horribilante foi ouvido ao longe Aquele som trespassou o tímpano de cada morador da vila Incutindo um pavor inimaginável em cada uma Crianças passaram a soluçar de choro e medo Instantes depois Um segundo o oivo foi ouvido Agora bem mais perto do povoado A atenção era insuportável E muitas pessoas passaram a rezar De joelhos pedindo piedade Virgílio, um dos vaqueiros da cidade Estava trancado dentro de sua casa Segurando a espingarda de cano duplo Havia despachado sua mulher e filho para Ribeirão Preto Até matarem a besta Havia também pregado tábuas nas janelas E colocado o antigo armário como barricada na porta de entrada Sua casa era a primeira do povoado E ele pressentiu que seria a vítima escolhida Depois do segundo oivo Virgílio foi tomado de pavor Era um homem corajoso, sim Mas naquelas circunstâncias A adrenalina dele se apossou Seus sentidos se aguçaram Uma gota de suor deslizou por sua testa Passou a ouvir alguns insetos fora da casa O vento varrendo algumas folhas e... E de repente Uma respiração pesada na varanda Era aquela respiração ofegante e potente De algo que estava correndo E que agora tinha parado subitamente em frente à sua casa Os passos pesados Cautelosos na madeira da varanda Petrificaram Virgílio Que que passou a segurar a espingarda com tanta força Como se fosse a esmigalhar com suas próprias mãos Nesse momento Molhadas de tanto suor Virgílio calculou que o lobisomem deveria pesar Cerca de cento e cinquenta quilos Por conta do barulho que fazia Quando andava nas tábuas de madeira da sua varanda O vulto se aproximou Movimentando-se lentamente em frente à janela fortificada O que fez com que sua sombra gigantesca invadisse a casa E tingisse o chão como um líquido negro A respiração do monstro agora estava insuportavelmente alta Virgílio quase conseguia sentir o bafo quente e sedento por sangue Uma gota de suor escorreu pelas costas de Virgílio lentamente E quando essa gota passou por sua lombar Uma imensa cabeça de lobo estourou as madeiras Que tampavam sua janela Fazendo transparecer entre os destroços das tábuas Os grandes olhos vermelhos E os imensos dentes daquele emissário das trevas O animal rosnava e o rava enfurecidamente Como nenhum outro ser jamais fez As imensas garras grotescas Cobertas de pelos negros Tentavam arrancar as madeiras da janela Enquanto Virgílio gritava aterrorizado O vaqueiro conseguiu reagir Mirou sua espingada Mas... Errou o tiro Que passou acima da cabeça do lobo Outro tiro Dessa vez em cheio no ombro do monstro O que apenas o enfureceu mais O lobisomem Tomado pela fúria Então abocanhou a madeira pregada E a destruiu Tornando-o assim possível Seu ingresso no casebre E nesse exato momento Um assovio muito próximo A casa de Virgílio Fez a besta interromper Subitamente as investidas Outro assovio mais próximo Seguido de um galope Em alta velocidade Foi ouvido por Virgílio Era Herculano com seu cavalo Galopando em alta velocidade Assoviando com os dedos Para atrair a besta fera O monstro imediatamente saiu Em perseguição de Herculano Virgílio desabou na antiga poltrona Respirando aliviado A perseguição durou cerca de 800 metros Até Herculano adentrar um corredor Entre os pés de café O lobisomem vinha em seu encalço Com tamanha fúria Que os seus olhos vermelhos Estavam esbugalhados E sua respiração ofegante Formava vapores pelo ar A distância entre a presa e o predador Se encurtava a cada passo Herculano obstinado Cavalgava com nervos de aço Sem olhar para trás O vácuo que a corrida alucinada produzia Gerava um vento que parecia chacoalhar Todos os galhos e folhas daquele cafezal Em determinado momento Herculano passou sobre uma grande árvore Foi quando a vez do monstro passar Ele caiu ao chão gritando Isidoro Havia suspendido uma corda amarrada Entre a árvore e o pé de café Fazendo o lobo tropeçar Imediatamente Isidoro cortou outra corda Amarrada ao tronco da árvore E sobre o lobo caiu uma rede Feita com 10 redes de pescar Diversas cordas de amarrar boi E com mais de 500 anzóis de pesca Todos foram doados Pela população de São Clemente Aquele emaranhado de infinitos fios e pontas Causaram grande dor à fera Que se enfurecia e urrava cada vez mais Isidoro e Herculano Herculano e Isidoro Passaram a disparar suas armas de fogo Contra o lobo Que dali fugiu Correndo e sangrando Herculano sorriu Isidoro não Algumas horas depois Quando o sol começava a raiar Herculano e Isidoro Recarregaram suas armas E afiaram suas facas Isidoro deu um pedaço de presunto Pro cachorro Brutus E sussurrou algo em seu ouvido Brutus começou a farejar Imediatamente Foram seguindo entre os rastros Deixados no corredor de café Pela besta na noite passada E passaram a tomar um rumo conhecido Andaram cerca de uma légua E chegaram de fronte ao armazém do seu romão Brutus ficou latindo Denunciando o destino final O imóvel estava fechado Os raios de sol iluminavam as paredes brancas pintadas de cal E a rústica porta de madeira Completamente fechada Trancada Isidoro e Herculano andaram alguns passos Quando Romão saiu de trás de uma árvore lateral Empunhando sua espingarda E ele disse Parados aí seus desgraçados Joguem as armas no chão Bem devagar Herculano olhou para Isidoro Que assentiu com a cabeça Ambos jogaram os rifles e os coldres Com seus revólveres próximos a Romão Romão chutou as armas para longe E perguntou Como que vocês descobriram? O padrinho já tinha desconfiado de você Quando nas manhãs seguintes Às ruas de noite de lua cheia Você não abria a loja Mas isso só podia ser uma coincidência também? Disse Herculano fitando Romão Mas a suspeita ficou séria Mesmo no dia em que te mostramos O corpo do menino Como assim? Indagou Romão Uai, a gente veio de propósito A gente queria tentar Pescar alguma coisa de você E o plano deu certo Na hora que o padrinho foi lavar a mão Ele encontrou perto da sua cisterna Um pedaço da camisa xadrez amarela Do menino João Nessa hora para mim O mistério já estava resolvido Mas o padrinho quis tirar a prova E por isso a gente passou Umas ervas nas cordas Com os anzóis Para módio brutos poder rastrear Disse calmamente Herculano Isidoro foi andando lentamente Em direção a Romão Que tentou o intimidar Parado aí, peão Isidoro sacou sua faca de caça O sol da manhã reluziu Na lâmina de 20 centímetros Romão puxou o gatilho Mas a espingada não disparou Isidoro em um movimento rápido e fluido Como num passo de dança Trespassou as costelas de Romão Com a faca E a girou Ele sabia que tinha acertado o coração Romão deu alguns passos para trás O sangue começou a manchar sua camisa E ele olhava Fixamente para Isidoro Incrédulo Outra coisa, seu Romão Naquele dia O padrinho também substituiu Todos os seus cartuchos de espingarda Só por garantia Disse por fim Herculano Romão cambaleou mais alguns passos E caiu morto E desde aquele dia A vila de São Clemente Nunca mais foi atacada Nas noites de lua cheia Fim da história De Victor Assetti Tristão Para o canal Conto um Conto Muito bem escrita A história Muito bem escrita Mesmo Talvez seja Uma das melhores Que eu No sentido de estar Bem escrita Eu gostei muito Da forma que você conduziu A história Tem passagens aqui Na descrição das paisagens Na forma como anoitecia Frases muito bem escritas Mesmo Nível profissional Gostei Viu Victor Um abração para você E você O que achou Você que está ouvindo Gostou da história Comente Que aí o vídeo Aparece para mais pessoas E você que não fez Ainda sua inscrição Faça Deixe seu like E caso possa ajudar O canal Com Tem o Apoia-se Que você se torna Um patrocinador Da literatura Ajudando a literatura A chegar a mais pessoas Inclusive pessoas Que não podem ler Então é para isso Que o Apoia-se Funciona Você também Pode fazer um Pix Uma ajuda em Pix Para o canal De qualquer valor Para o A chave Pix Marcelo FC 18 Arroba Hotmail Ponto com Sim O Seu tio Que conta as histórias O tio das histórias Ainda usa Hotmail Olha que coisa antiga Um abraço Para todos vocês Até a próxima Apoia-se 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 Amém.